Olá! Fala galera! Eu sou Erika Ferreira e este é o nosso 6 quadrinhos. O vídeo de hoje será o review de mais um personagem Bonelli, obviamente. Dessa vez eu falarei sobre Zagortenay. Vou falar sobre este formatinho aqui do ano de 1999, que foi lançado pela Mythos, que é O Anjo da Morte. Este aqui é o volume 1. Quando eu comecei a pensar em ler quadrinhos há mais ou menos, um pouco menos de dois anos atrás, eu fui pesquisar algumas coisas, além de Marvel e DC e de Turma da Mônica, que eu gosto muito, eu fui pesquisar alguns outros tipos de quadrinhos e aí eu conheci a editora Bonelli. Por ter descendência italiana, eu me interessei pelos quadrinhos da editora e fui pesquisar um pouco sobre seus personagens. Na pesquisa eu achei que este seria o meu personagem favorito, tanto é que, como uma boa garota dos anos 80, eu confeccionei esta camiseta pintando com tinta de tecido à mão. Na época, a gente fazia assim, né? Não tinha máquinas de estampar, então eu fiz a camiseta do que eu achei que seria o meu personagem favorito. Aí comecei a comprar estas HQs em cedo. Eu tenho algumas HQs dessa coleção da Mythos. Tem uma ou duas da Record, que é em formato italiano, só que eu acabei não lendo. Na época eu tentei, quando eu adquiri, ler esta daqui, só que eu estava doente, eu não estava com concentração, porque eu tive Covid e eu não estava conseguindo memorizar e concentrar no que eu estava lendo e eu acabei parando a leitura na metade e não engajei com o personagem. E agora, em 2021, no mês de abril, eu li pela primeira vez este formatinho aqui. Era a mesma história que eu tinha começado a ler e parei na metade. Então, o meu primeiro contato com o Zagor e o interesse veio depois da live da Confraria Bonelli. Como eu já tinha, falei, vou tentar ver se agora vai. Eu tinha lido, né, no Tex e os Aventureiros, mas a história não é o gibi dele propriamente dito e as histórias que eu li, a longa, que deveria me despertar um maior interesse, não me prendeu tanto. O Zagotenai, ele é um aventureiro que ele tem vários tipos de história. Ele não é faroeste, mas às vezes é também. Ele tem um pouco de magia, de misticismo, então ele é um personagem bastante versátil. Lendo essa história aqui, eu curti bastante. Curti mais do que Tex e os Aventureiros, não que as histórias do Tex e os Aventureiros fossem ruins. Aliás, eu li até o volume 4, a quinta história, o quinto volume eu não li ainda. Então, pode ser que de repente a do quinto volume eu também goste, mas essa história aqui eu achei bastante bacana. É uma história que foi escrita pelo Mauro Bozzelli e os desenhos são do Maurício Dott. O Maurício Dott é o capista do Tex Wheeler. Então, pra vocês terem uma ideia aqui dos desenhos. Por que que eu tô fazendo um review de uma edição antiga que de repente eu nem sei se você vai conseguir achar ou não. Mas se você nunca teve contato com um personagem assim como eu também nunca tinha tido, esta coleçãozinha aqui, ó, não vou falar que todas são, porque de repente eu falo que toda são e eu caio do cavalo, vira e mexe e eu dou dessas. Pelo menos as que eu tenho, inclusive essa, são arcos fechados. Então, você comprando uma ediçãozinha dessa aqui usada no sebo, você vai pagar aí chutando alto uns 5 reais e você vai ter um volume completo. História de começo, meio e fim. E esse aqui como é o número 1, o que que fala nessa história? Existe um pastor, e aqui eu não estou falando de religião, mas ele se intitula como sendo um pastor, mas as coisas que ele faz elas estão aí por aí, aconteceram com diversas religiões também. Então, a gente não vai focar no título religioso, mas ele se intitula como sendo um pastor e ele vai cometendo uma série de assassinatos contra comerciantes, contra indígenas e tudo que ele faz, ele faz em nome de Deus, em nome da religião. Aqui não fica claro qual é a religião, certo? Mas ele está fazendo em nome de Deus, ele acha que ele está matando, fazendo as pessoas sofrerem e isso ele está livrando as pessoas do pecado. Como eu disse, isso aconteceu já, a inquisição, as cruzadas, então isso aconteceu em várias outras religiões, quando eu falo pastor, eu não estou falando que ele se intitula como sendo evangélico, mas ele mata em nome de Deus, ele faz as pessoas sofrerem como se sofrimento fosse purificar a alma e ele faz tudo isso como se fosse o escolhido, o enviado de Deus. Inclusive, ele faz uma pessoa que é a Regina, que é dona de uma cidade, é uma mulher muito importante também, sofrer nas mãos deles e ele tem dois índios que são os seus aliados, que inclusive ele deu nomes bíblicos também para esses dois índios, ele usa terminologias bíblicas também para se referir para as pessoas, e o Zagor ele vai lutar, tem o Zagor e o Chico nessa aventura, só que eles estão meio que apartados, os dois aparecem, mas eles não estão atuando em conjunto. O Zagor aqui, ele vai atuar para salvar essas pessoas da mão desse intitulado pastor que é enlouquecido, ele vai atuar ao lado do Tim Coração Valente, que é um branco que foi criado por indígenas, por isso que eu falei, tem um pouquinho de, meio que um pouquinho de faroeste nesta edição aqui. Inclusive, esse Tim Coração Valente, ele é conhecido como o homem que viu o Manitou. Então, é uma ediçãozinha, formatinho de papel jornal, que se você comprar em cedo, você vai pagar em torno de cinco reais. Se você achar ediçõeszinhas dessa da Mythos, pelo menos as que eu tenho, são edição com história completa. Então, se quiser investir num formatinho desse para conhecer o personagem, vale bastante a pena. Fica aí a dica, se você quiser mais dicas de compra, lembrando que a gente tem o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição. Segue lá também no Instagram, que é o arroba6quadrinhos, para ficar por dentro de mais algumas outras coleções novas e antigas de Bonelli, sobre notícias sobre a editora Bonelli, publicações aqui no Brasil. Por hoje é só. Ah, lembrando, tenho interesse de fazer um vídeo com dicas de onde comprar quadrinhos barato, além da Amazon, que eu sempre dou dica, né? A Amazon também tem o link aqui na descrição, que se você comprando, você ajuda o canal. Mas se quiser saber mais sobre dicas, deixa um joinha aí, comenta, que eu gostaria de saber se vale a pena ou não fazer um vídeo indicando lugares e formas de comprar. Beleza? Então agora sim, por hoje é só e até mais.